Atenção pessoal, nesse vídeo nós temos algumas linguagens impróprias e etc, então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, não assista, e se você é criança, vaza daqui porque o vídeo é só pra gente adolescente ou maior de idade, sei lá, pra cima. Ah, esse vídeo foi gravado com um amigo, então se você quiser dar uma força e dar um like e compartilhar pra todo mundo, vocês conhecem, já vai ser de boa ajuda e eu não sei muito o que eu tô falando aqui. Eu morri de alguns instantes. Espero que curtam o vídeo, vocês que são da faixa etária de adulto pra cima, adolescente, adulto pra cima, tem uma boa visualização desse vídeo, desculpa as loucuras de eu e meu amigo, é isso aí, paz e amor pra todo mundo. Encontre o vídeo. Tau, tau. Você conseguiu conectar? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tu me ouvir melhor. É, mais ou menos. É como você arrumou um pouquinho o óleo? E agora? Muito baixo. Tá, um pouco. Tá, peraí, deixa eu só... Não é que eu tô falando baixo não, mas eu posso seguir resolvendo isso. o que agora é bom então ele é é que eu não vou tirar nenhuma foto da gente de você é o cara o cara o cara o cara o cara que eu boto eu tô gravando contigo dois viados deixa eu ver como o caralho essa foto essa foto boa mano essa imagem é muito bosta eu também acho puta que pariu que qualidade porra você você é baixinho pra caralho em mano pra caber pra caber não definitivamente não Deus me livre Ave Mairie Ave Mairie Ave Mairie Koenig larga de ser puto Koenig para com essas porra ai caralho Para com essas porra ai caralho Então ele é? Eu tô falando muita merda Eu tô falando muita merda pelo amor de Deus Olha os peixes aqui Será que eu vou pescar? É vamos tentar né Nunca se sabe A gente nunca doitou Esse mapa fica melhor de noite Cara É Essa estátua aqui Morreu Coitada Tem uns galho aqui A música relaxante de fundo É Vou resetar a câmera pra poder ter mais Como é que eu falo? Vai ter mais fotografia pra poder tirar depois Caralho Olha Olha Oh my god Jorge Certeza que vou ter que pôr restrição de idade nesse vídeo Porque eu tô vendo que se eu não fizesse Me recorre e Cadê valente? Vai Sim Tá E agora? A gente vai ter que ir Mas a que em favela Me tem Sniper É Café aí Pra você Dá um cafezinho aí Café 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 Um chocolate com Quero 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 café É Quero café É Isso aqui é uma por... Carinha É nessa porra Não tem como jogar a caneca, mas tem como brincar de Minecraft e deixar ela suspensa no ar. Aham. Pra que fazer sentido pra ele? Por que eu não consigo subir nessa pessoa? Moisés! Caralho. Não consegue, né? Sim. Ah, se você vir aqui, tem um pássaro aqui atrás da barraca aqui, ó. Parado. Pássaro. 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 Pássaro aqui. É. Tá bom. Olha essa porra. Ah, só que o nome desse bicho é Grau. Grau. Pega no meu... É. Ele é chamado de Grow. É. Oi. Oxi. 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 Nunca seja boa dessa porra. Vou cair. Eu vou cair. Oh, desgraça. Vamos. Ai. É morro. Ué. Não seja gay. Vou sair e deixar o rastro Você pegou a caneta? Eu peguei o urso A caneta é 3D Olha a minha letra E aí, o que você achou? Da hora O cara tem a letra de viado, mas escreve coisas inapropriadas Também sempre me obrigaram a fazer caligrafia, daí o resultado O Ghost é um cara bem conceituado A senhora passa o ar Desce Agora eu faço isso Exclamação Vou pular Agora vem a melhor parte Vai acabar a munição da caneta Caralho, cadê? Oi? A munição do que, mano? Da caneta Aqui, ó Ai, sai, sai Caralho 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 A maçã Que profituta É É Fela da fruta Oi? Oi? Onde você está? É Eu acabei comendo sua massa sem querer, cara Pup, que paru Deixa ela pegar de novo Oi? Onde você está? Onde você está? Eu acabei comendo sua massa sem querer, cara Desça daí! Desça daí! Desça daí! Desça daí! Você diz ó, rola aqui só de sacola. Não faça isso! É só não segurar no negócio de comer a massa aqui. Olha a pergunta do cara! Olha! 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 Olha isso aqui! Ai caralho! Ah não! Puta que pariu! Ai porra! Caiu meu controle lá na casa do caralho! Caralho! Sai! Daí seu filho da p... Faz! Sai! Só tá faz! Peraí! Pronto, a maçã tá indo na sua frente. Só vou fazer o faz. Faz o L. 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 Olha a maçã! Come! Ai, come! Ai! Ai! Faz o L. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Tá, deixa eu procurar o mapa de COD lá aqui. Que eu tava caçando. Peraí! Um segundo! Lembra do meme? No céu tem pão? Acho que eu vou tentar ver se tem algum pão aqui por aqui. Do meme. Caralho! Que foda! No céu tem pão! Ele morreu! Ele morreu! Ai, estres! Oh! Você mostrou aquele vídeo lá do podcast que eu fiz com os meus amigos com o Rafael? Sim, mostrei! Sim, mostrei! O que que ele achou? Eu preciso ver se ele assistiu. Acho que nem deu tempo pra ele ver se pá! Pelo menos não é muito longo, é só 10 minutos! Sim! Hum, sei lá. Olha, achei o pão! No céu tem pão! Quem é morrer? Quem que tá me mandando mensagem essas horas, cara? Eu não sei. Eu vou dar uma olhada. Caralho! Eu vou até você, senhor. É, tenente, né? Eu vou indo até você, tenente. Pois é. Eu adoro caligrafia. Eu adoro caligrafia. Caliguei. Eu adoro caligrafia. Olha a porra! No céu tem pão! Tem pão! Tem morrer! Op! E essa caleta! Caralho! Pera, essa porra, filha da puta! Errado esse, caralho. Pera aí. Pera aí! Ah, tem como climbar tudo! Climbei! Pera aí, solta! Percebi! escreve a nossa fica tão bonitinho fazer o A assim D, C, D, E, F, I, E, H, eI, I, J, filha da puta não deu certo. Ficam muito, mano, o cara tem que, ele tem que dar uma volta pra escrever. É tudo, velho É Volta ao mundo, tá vendo? Em 80 dias Lembra desse jogo, cara? Esse jogo tinha qualquer computador de escola Cara, eu nunca joguei muito Tem computador de escola, só As antigas, tá ligado? Água e fogo Água e fogo, agário É muito massa Buceta Nossa, eu lembro daqueles vídeos lá da porta dos fungos O cara entra lá no Como é que é mesmo? Na lancheonete Aí o cara fala Viver um O Conde na Graviola Ah, mano Só tem buceta, você não vai querer buceta Alô Wtf? Mas por que ele falou isso? Tipo, se o cara chegou lá no Na lancheonete Aí eles foram fazer o pedido dele Aí o cara Aí a moça perguntou se ele queria buceta Do nada Aí ele ficou o quê? Aí eu lembro disso A moça A atendente queria só ver se ele queria buceta Que fofinho Que fofinho é esse bicho que você ficou segurando, né? Isso aí é estranho, mano Agora eu olhei no judi Judi Não fode comigo, judi Você lembra disso? Alô, eu queria cancelar a minha linha É, só queria cancelar Julio Eu me lembro Mensagem cariosa Mensagem cariosa Mensagem cariosa É Tipo assim, tá legal quando você tem um sonho Aí nesse sonho você acha que tipo assim Você sonha Aí acontece uma coisa na sua vida Que você acha que já aconteceu no seu sonho É, eu acho que isso aí chama Efeito Mandela, cara Efeito Mandela? É Que desgraça Desgraça Mas é Caralho Tipo assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.